Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meninas, vamos dar continuidade a nossa aulinha com o tema natalino, tá? Vou logo o assunto que eu não gosto de enrolar, né? E vocês também não gostam, né? Aquelas aulas que começam e blá 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 blá. Então vamos logo no assunto que interessa. A gente vai precisar da lã, tá? Como eu vou fazer um pinheirinho, eu vou usar o verde, a lã verde e a lã branca, tá? Aqui eu já adiantei as partezinhas que a gente vai precisar. Aqui, meninas, olha, eu fiz esse daqui, estão vendo? Esse aqui eu fiz branco com vermelho, com a corzinha vermelha, tá? Ficou a arvorezinha de natal. Vai ficar do mesmo jeitinho, essa verdinha aqui vai ficar do mesmo jeitinho, a decoração vocês fazem do jeitinho que vocês quiserem, tá bom? Vou deixar ela aqui do ladinho, certo? Deixa eu botar ela mais aqui pra pertinho, pronto, pra vocês ficarem vendo, tá? E vamos precisar de que, menina? Vamos precisar do feltro, do feltro não, perdão, do EVA, tá? Que eu tô usando o EVA sem glitter, normal, desse normal. Mas vocês podem estar usando o papelão, certo? Ou qualquer coisa durinha aí que vocês tenham em casa, tá bom? Então vocês vão fazer isso aqui, olha, tá? Pra você chegar nesse ponto aqui desse molde, eu não vou deixar molde no link aqui não, tá? Menina, eu vou ensinar vocês como faz. Não tem necessidade nenhuma de eu deixar o link com molde. Bom, você vai pegar uma folha de papel ofício como essa, tá? Estão vendo aqui, ó? vai pegar aqui a sua régua, sua régua não, é, sua régua ou a fita métrica. Vai medir, meninas, na folha, 20 centímetros aqui, ó, 20 centímetros aqui na parte de cima, ó, estão vendo? Aqui, olha, 20 centímetros, certo? 20 centímetros. Vai pegar o lápis e vai marcar aqui, fazer um risquinho aqui. Vai vir aqui, olha, baixar a sua fita e vai marcar mais 20 centímetros aqui desse lado, tá? Ó, 20 centímetros aqui e 20 aqui. Depois você vai pegar o seu lápis, você não fez a marcaçãozinha aqui, né? De 20 centímetros, você marcou aqui e aqui. E só vai fazer isso aqui, meninas, olha, vai fazer essa parte arredondada aqui, certo? Essa aqui é o moldezinho da nossa árvore. Entenderam? Quem não entendeu, volta de novo. Marca 20 centímetros aqui, olha, aí vem com o lápis, aqui. Marcou aqui 20 centímetros, mediu, você vai pegar o lápis aqui, olha, ó, vai fazer um risquinho aqui, 20 centímetros aqui, ó, vai riscar aqui e depois pega o seu lápisinho, olha, vem fazendo aqui essa partezinha redonda, olha, tá? Depois você recorta e vai ter um conezinho assim, tá? Deixa eu guardar aqui o lápis. Depois que você recortou, você vai ter esse conezinho aqui, tá? E você vai pegar, olha, vai dobrar e a nossa cola eu esqueci de ligar, então vou deixar pra fazer o cone depois, tá? Enquanto a cola esquenta. Pra fazer essas sainhas aqui, meninas, pode ter até de vocês aí que já sabem fazer, né? Porque eu já falei lá com algumas meninas no privado, mostrei a elas como é, tá? Mas você vai pegar aqui, olha, a sua régua. Essa daqui, essa minha régua, meninas, se vocês não tiverem a régua, recorta um pedaço de papelão, tá? Nessa medida aqui, ela mede aqui, olha, 31 centímetros, tá? No comprimento, por 3 centímetros de largura. Essa é a medida da minha, da minha, hum, não é o nome disso? Da minha régua, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na régua, vai dar um nozinho aqui, ó, deu um nozinho, tá? Não apertem o nó, porque na hora que vocês forem tirar a sainha da régua, ela tem que ficar frouxinha assim, olha, tá vendo? Se você apertar na hora que você for tirar todinha, vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, você vai vir aqui, olha, deu um nozinho, tão vendo? Deu um nozinho, vai vir aqui, olha, ele vai rodar, olha, você vai fazer isso aqui, olha, só rodando, tão vendo? Vai rodando, 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 frouxinhos, não apertem, tá? Não pode apertar, senão vocês não vão conseguir tirar da régua. Olha, vai rodar e de vez em quando você vai fazer isso aqui, tá vendo? Vai puxar pra cá, tá? Não puxe muito não, é só pra fechar mesmo, olha, tá? Não pode deixar essas aberturinhas aqui não. Chegou aqui, ó, encostou, é o pontinho certo, não pode apertar demais, tá? Continua enrolando e puxa pra cá, ó. Continua enrolando, isso aqui você vai fazer até terminar aqui a sua régua, certo? Quando terminar todinha ele enrolar, eu volto aqui com vocês pra mostrar pra vocês como é o segundo passo, tá? Olha, enrolou, puxou pra cá, tá? Vou terminar aqui e volto já. Pronto, pessoal, olha, eu não vou fazer até aqui o final da régua porque eu não vou mais usar essa cor, tá? Então, se eu for fazer até aqui, eu vou estragar a lã, certo? Então, faz de conta que eu preenchi toda a régua, tá? Agora, olha, certo? Terminei aqui, tão vendo? Terminei aqui, venho aqui com a minha colinha, olha, vou começar aqui só de um lado, coloco aqui a cola, olha, venho botando a cola aqui, vai botar até o fim, não põe muito fininha, tá? Aquele risco de cola bem fininha, não faço não, pode botar bastante cola, mas não exagere também, certo? Aí, aqui, ó, vai pegar o pedacinho e botar aqui por cima pra colar, tá? Vou pegar a minha tesoura e vou cortar aqui, ó, tá? E ficou assim, olha, tão vendo? Coloquei a cola só de um lado, a cola quente, só serve cola quente, tá, meninas? Outra cola não serve, não, nem cola fria, nem a Tec Bond, porque a Tec Bond, ela é muito líquida, quando você colocar aqui, ela vai escorrer e vai grudar na sua régua e você não vai conseguir tirar a sua lã da régua, certo? Então, tem que ser a cola quente, tá bom? Então, eu coloco só de um lado, espero ela esfriar, ela esfria rápido, tá? Quando ela esfriar, a gente vai tirar daqui, olha, não coloca desse lado, só de um lado, certo? Um lado só, tá bom? Vou dar uma pausa aqui pra esfriar, tá? Pra cola endurecer e volto já. Pronto, gente, olha, já esfriou, tá? Agora, nós vamos tirar aqui, olha, vamos puxar com cuidado, meninas, vão empurrando aqui, olha, começa a empurrar aqui, certo? E vai tirando devagarzinho. Se por acaso, na hora que vocês estiverem puxando a colinha aqui, descolar, você vai, junta de novo e põe mais um tequinho de cola pra colar, juntar de novo e espera secar e depois você vem tirando aqui, certo? Assim, olha, vai tirando com cuidado, tá? Ó, tirou toda com cuidado e a gente vai ter essa sainha aqui, tá vendo? Temos essa sainha aqui, certo? Agora, como eu não vou usar essa vermelha, aqui foi só pra mostrar a vocês como faz a sainha, vamos fazer agora o cone, né? Já recortei, vou vir aqui, ó, desculpa, meninas, vou vir aqui e enrolar, ó, vou enrolar o meu cone, tá? E vou colar, tá? Põe um pouquinho de cola aqui, ó, aperto, tá? Vou vir ajeitando aqui, ó, vou ajeitando aqui, certo? E vou passar a colinha aqui e a gente vai ter um conezinho assim, certo? Pronto, gente, já fiz o conezinho aqui, tá? Terminei de colar aqui atrás, tá? Vamos dar só um tequinho aqui, porque ficou passando, né? Esses são os detalhes que a gente tem que ver depois, né? Ó, certo? Ficou assim o nosso conezinho, agora vamos começar a colar, tá, menina? Olha, aqui, gente, olha, cada pedacinho desse que eu fiz, eu depois, pra fazer essa tira aqui, tá? Eu vim, olha, peguei as duas partezinhas aqui, aonde tá a cola, tá vendo? Onde tá a partezinha da cola, olha, e colei, certo? Vim aqui, peguei a minha pistolinha de cola quente, ó, passei aqui, esperei secar, tá? E obtive uma tira grande assim, olha, tá? Toda formadinha assim, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui nessa parte de baixo, eu vou colocar aqui essa madeirinha, vou dar só mais um tequinho aqui, porque eu tô vendo que ela tá um pouquinho bamba, vou botar essa madeirinha aqui, só pra, pra mim ter, ela é um pouquinho, um pouquinho torta essa madeirinha, só pra mim ter, assim, um apoio melhor pra poder colar, tá? Então, vem aqui, ó, começo aqui atrás, sempre pela parte de trás, tá, meninas? Olha, eu venho colocando a colinha, vou botando a sainha, ó, tá? Vou botando a sainha e vou apertando aqui, ó, vou apertando, tá? Pra ela ficar assim, tão vendo, olha, que eu coloquei bem, bem na pontinha mesmo, tá vendo? Quando você colocar ela na mesa, olha, ela fica assim, ó, com a sainha batendo na mesa, tá? Tá? Nós só vamos botar a cola nessa parte de baixo, depois não há necessidade de você colocar cola, só se você quiser, tá bom? Ó, vem colocando aí, aperta pra colar. Vou botar mais. Vou ajeitar aqui essa partezinha que colou, que não era pra colar. Pronto, ajeitei, ó, tá? Vem colando, ó, e apertando. Bota um pouquinho de cola aqui. Vem botando a sainha, tá? Tem que botar a partezinha onde você botou a cola, na hora que você tava fazendo a sainha, é a parte que vai ficar coladinha aqui, tá? Olha, tá vendo? A partezinha que tá a cola aqui, é essa parte que vai ficar grudada aqui, tá, meninas? Olha, tão vendo? Cheguei aqui, olha, colei aqui, tá? Olha, cheguei aqui no final, aí agora eu vou passar aqui por cima, olha, tão vendo? Vou passar aqui por cima, e vou rodeando a sainha. Muito fácil, meninas, vocês fazerem esse pinheirinho, olha, tá vendo? Aqui, meninas, não tem necessidade de vocês colocar a cola, tá? De vocês botarem a cola quente, não. Só lá no final, tá? Vai rodando, olha, e fazendo o seu pinheirinho, tá? Aqui, meninas, é... Pra fazer esse pinheirinho, vocês vão ter que ter aí com vocês o feltro verde, tá? Se vocês quiserem pinheirinho, se vocês quiserem árvore, vocês podem fazer como aquela ali, ó, que eu fiz, tá? Que eu mostrei no começo, aí vocês podem usar a lã na cor que você quiser. Porque hoje, meninas, árvore de Natal não tem mais aquele, aquela regra, né, de verde, que antigamente era só verde, né? Mas hoje não, hoje a gente tem modelinhos de árvore de Natal de todas as cores, bem coloridas, tá? Olha, enrolei todinha, certo? Olha, comecei aqui atrás, na parte de trás, e praticamente eu terminei aqui na parte de trás, certo? Então, vem aqui, olha. Eu gosto de botar aqui, nessa parte aqui, aqui tá a colinha. Naquela parte que a gente botou lá na nossa régua, certo? Aqui a gente tem que botar a colinha pra ela segurar aqui, ó, tá? Aperta aí, ó, tá? E ela fica assim, certo? Agora, vou tirar daqui de cima, porque já colei, né? Olha, tão vendo? Aqui é a parte da frente. Agora eu venho aqui, meninas, com um pedacinho, olha. Se vocês quiserem também botar uma partezinha branca, se vocês quiserem começar a parte do pinheirinho com a parte branca, olha, vocês também podem, tá? Aí põe a parte branca aqui e a parte branca em cima, tá? Mas eu não quero, eu quero só a parte branca aqui. Então, aqui eu venho, olha, e coloco um pouquinho de cola também, porque aqui a gente tem que emendar, tá? Então, eu venho aqui, eu ponho, aperto um pouquinho pra ela segurar, e já venho aqui enrolando, ó. Tá? Vem enrolando. Vai ajeitando aí a sainha pra ficar com um acabamento bem bacaninha, né? E outra coisa, meninas, não precisa vocês apertar tanto na hora de enrolar, certo? Ó, aí aqui eu venho, põe mais um tequinho de cola, que é pra gente prender essa parte aqui, né? Fazer o acabamento aqui, ó, aqui atrás. Pronto, ele tá colando meus dedos, olha, certo? Ah, ficou aquele pedacinho ali sem a lã? É proposital, meninas, deixa eu tirar só essa cola aqui do meu dedo, tá cheio de cola quente. É proposital, tá, meninas? Aqui vocês podem colocar mais uma partezinha verde, ó, tá? De lã, com a própria lã. Ou pode, cadê o meu pedacinho? Ou pode botar esses enfeitezinhos aqui, ó, de árvore de Natal, tá? Olha, vocês vêm aqui, cola aqui, faz um pouquinho de cola aqui, ó. E vem, coloca aqui, olha. Botou a colinha, né? E vem aqui dando esse charminho, esse charminho na sua árvore, tá? Tá vendo? E vai ficando assim, linda, o seu pinheirinho. Aqui eu vou cortar, ó. Vou pegar aqui onde a gente cortou. Ó. Vou botar um pouquinho de cola, tá? E vou acoplar ele aqui. E tá queimando meu dedo. Ai, ai, ai. Ó. Certo? E assim você faz o picozinho aí do seu pinheirinho. Tá, meninas? Agora, chegou aquela parte que eu mais gosto, né? Eu acho que ela tem aqui, abri mais um pouquinho aqui, ficou muito fechadinho. A gente vem aqui e abre mais. Ó, tá? Agora, você vem aqui e pega, olha. Ai, como eu gosto de coisa de brilho. Vem aqui e põe ele aqui, gente. Olha, deixa eu cortar mais um pouquinho aqui. Vou botar a colinha, ó. Venho aqui e colo, tá? Aperto pra ele segurar, a colinha secar um pouquinho. A gente sabe que, mesmo que sendo cola quente, tem que segurar um pouquinho pra cola aderir no nosso artesanato, né? Então, aqui, olha, colou, tá? Agora, meninas, vocês lembram que tem uma aulinha minha que eu falei pra vocês. Não jogar o EVA fora, os restinhos de EVA. Lembram, né? Então, agora é a hora da gente usar, olha. E a cola continua nos meus dedos. Lembram dos pedacinhos de EVA? Olha, tá vendo? Chegou a hora da gente usar, tá? Ó, as bolinhas. Você pode usar as bolinhas. Se você não quiser usar essas bolinhas aqui, pérola, ó. Se vocês não quiser usar pérola, tá? Vocês podem botar as pérolas aqui, ó. Vocês podem usar as bolinhas feitas com o EVA, tá? Aquelas sobrinhas, meninas, que iam ser jogadas no lixo, né? Ó, vocês vão aproveitar e fazer bolinha de árvore de Natal. Tá vendo? Pra enfeitar aí o seu pinheirinho. Ia ser jogado fora, não ia? Então, vamos aproveitar o nosso... Pra usar no nosso trabalhinho. Certo? Ó. Tá? Espero, meninas, que vocês tenham entendido aí qualquer coisa. Volta o vídeo, tá? Tira as dúvidas de vocês. Certo? E vai botando aí, fazendo a decoraçãozinha ao seu gosto. Tá bom? Olha, eu fiz estrelinhas com os restinhos do EVA. Olha, gente. Tudo dá pra gente aproveitar. Tudo dá... Hoje, hoje, não tem condições da gente jogar nada fora mais, menina. Tá? Tudo se aproveita. Tudo se renova. E a gente contribui aí com... A natureza, né? Agradece. Tá? Ó. Vai botando aí. Eu tô botando só aqui na frente, meninas. Porque aqui é na parte de trás. Depois eu coloco, tá? Aqui é só pra vocês verem. Olha. Fiz esses lacinhos com o próprio... A própria lã. Olha. Vocês podem colocar, ó. Tá? É porque eu queria... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, ah, ah. Não tá aqui. Eu queria esses daqui. Esses lacinhos aqui. Tão vendo? Só que os meus acabaram. Então, como eu tenho lã vermelha... Se não tem tu, vai tu. Né? Fiz aqui os lacinhos, olha. Com a própria lã. Dá pra você decorar. E faz... E fica muito bonito. Né? A gente tem que se virar, meninas. Com o que tem em casa. Verdade? Olha. Vai botando aí aonde você quiser. Vai decorando. Vai ficando muito linda. Vocês podem vender, meninas. Se quiserem também fazer luminárias com ela. Pode fazer. Fica bonita também. Tá? E eu tô achando que tá ficando tão linda de mamãe. Ai, meu Deus. A minha arvorezinha. Meu pinheirinho de Natal. Tá ficando uma ganchinha de mamãe, ó. Tá? Se o meu pio tivesse aqui, ele estaria comendo tudo aqui. Arrancando tudo. Ele não pode ver nada brilhando. E arranca tudo. Ó, certo? Se você tiver lã de outra cor, bota outra cor também, meninas. Tá? Decoraçãozinha aí é vocês quem fazem. Tá? Vamos botar aqui. Tirar essa folhinha. Eu gosto de brilho. Gosto de brilho. Vamos botar aqui, ó. E procurar um cantinho aqui, ó. Vamos botando aqui. Tá? Você decora, meninas. É como se estivesse decorando uma árvore de Natal, tá? Uma árvore de Natal. Isso aqui é um arranjinho de mesa. Tá? Você bota aí pertinho da sua árvore, põe em cima da mesa, em cima do seu balcão, em cima do que vocês quiserem. Certo? Vou dar sugestão de preço, tá, meninas? Um pinheirinho desse, você vai vender... Também depende de região pra região, né? Você vai vender a 30 ou 35 reais, certo? Se você for botar a velinha ou pisca, aí o preço sobe de valor, tá? Vai ficar em torno de uns 40 reais, certo? Se você for botar o pisca ou as velinhas fake, certo? Olha, vai botando aí a sua decoração, seus bichinhos, as suas bolinhas, olha. Vai botando bolinha aí, onde você quiser. E ela vai ficando assim, muito bonita. Tá vendo, gente? Os EVA que vocês iam jogar fora, tá servindo agora. Tá vendo? Tenho certeza que as meninas lá do meu grupo, tá? Do grupo do WhatsApp. Elas seguem todas as dicas que eu dou, elas não jogam nada fora. Depois eu vejo elas mesmo fazendo os trabalhinhos, tá? Montando os trabalhinhos delas. Com as dicas que eu passo aqui no canal, certo? Olha, vai botando aí, eu fiz balãozinho também, olha, balãozinho. E onde é que eu vou botar mais? Vai, bota em todo canto aí. A árvore de Natal não é toda enfeitadinha, decoradinha? A gente vai botando, onde tiver pra botar, a gente vai botando. Aonde, aonde, aonde aqui, pra destacar. Segura um pouquinho, tá? Então, é isso, gente. Essa aqui é a nossa árvore, tá? Agora, uma coisa que eu tenho pra dizer a vocês. Deixa eu só tirar aqui essa baguncinha. Meninas, se vocês quiserem colocar o pezinho nelas, vocês fazem aí com... Vocês fazem aí, meninas. Ou vocês colocam ela numa madeirinha dessa aqui, olha, como essa minha, tá vendo? Aqui. Ou vocês podem fazer com a taça, tá? Olha. Pode fazer assim com a taça, olha o pé, tá vendo como fica? Certo? Ou vocês podem fazer o pezinho aí de papelão, tá? Aqueles cano de papelão que a gente usa, papel toalha, papel filme ou papel laminado. Ou então, a própria garrafa. Eu tenho as garrafas de long net, né? Vocês podem botar ela também em cima, certo? Então, essa foi a nossa aulinha, meninas, de hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo. Olha, tá vendo a velhinha? Vocês podem colocar ela aqui também. Só que não vai aparecer muito, né? Porque ela é mais fechadinha. Então, não aparece tanto, não. Certo? Então, é aquela dica que eu dei de 40 reais. Não serve pra ela, porque não vai aparecer, tá? Então, você vende de 30, 35 reais um pinheirinho desse bem decoradozinho assim, certo, gente? Também depende de região pra região, tá? Se na sua cidade ninguém quiser pagar, disser que tá muito caro, você pode baixar pra 25. Mas menos do que isso, gente, não tem condições, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Um beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo! Beijo, beijo!